O relato inédito de Yasmini Mohamed, uma voz corajosa contra a opressão. Em um relato impressionante e tocante, a canadense Yasmini Mohamed compartilha pela primeira vez sua história de vida, marcada por coerção, coragem e transformação. Nascida no Canadá, Yasmini foi obrigada a usar a burka desde a infância, uma imposição resultante do casamento de sua mãe divorciada com um muçulmano radical. Aos 19 anos, seu destino parecia selado ao ser forçada a se casar com um membro da Al-Qaeda, mesmo residindo em um país democrático e pacífico. Grávida e desesperada, Yasmini encontrou forças para escapar da assassina. Hoje livre, ela emergiu como uma das vozes mais destemidas em defesa das mulheres que sofrem sob regimes opressivos em países de maioria islâmica. Em uma entrevista reveladora para a Cruzoé Entrevistas, Yasmini relata sua trajetória e discute seu livro Unveiled, How the West Empowers Radical Muslim, sem o véu, como o Ocidente empodera os radicais islâmicos em tradução livre. No meu livro, eu conto a história de quando eu tinha 12 anos com essa Yasmini. Eu pedi ajuda a um dos meus professores que foi à polícia e ao Serviço de Proteção Infantil. Conversamos sobre todos os abusos que estavam acontecendo em minha casa. No final, o juiz me disse, esta é a sua cultura. Esta é a sua religião. Esta é a maneira que a sua família escolheu para discipliná-la. Não há nada que eu possa fazer por você. Yasmini também destaca a prática da mutilação genital feminina, GF, com o F, comum no Egito, país de origem de sua mãe. Se uma menina é vítima de MGF e nada acontece, então não haverá impedimento para que sua família faça o mesmo com outras filhas, alerta ela. Um dos temas centrais defendidos por Yasmini é a passividade das feministas ocidentais diante da brutalidade que mulheres islâmicas enfrentam. Ela critica a falta de ação, muitas vezes motivada pelo medo de serem rotuladas como islamofóbicas. Para Yasmini, essa omissão do Ocidente perpetua violência contra as mulheres e está na raiz de ataques terroristas, como o do Hamas a Israel, em 7 de outubro do ano passado. A história de Yasmini Mohamed é um testemunho poderoso da luta por direitos humanos e igualdade de gênero. Sua voz ressoa como um chamado urgente para que o mundo não vire as costas para as atrocidades cometidas contra mulheres em nome da religião e cultura.